Para fazer a nossa peça de jogo, Para fazer o jogo americano, nós vamos precisar de tecido. Esse tecido aqui é o Belize, ele é mais grosso, Que daí ele fica perfeito para colocar em cima da mesa. Nós vamos precisar também da fita métrica. Aqui a gente já deixou cortado na medida. Mas quando você comprar o tecido, você vai precisar de fita métrica. Os alfinetes, lápis, para a gente poder marcar. Tesoura, a máquina de costura, com uma linha condizente com o tecido. Nós vamos precisar, para fazer cada peça, 42 centímetros de largura. Ou altura, como se quiser chamar. Por 58 de comprimento. Aí depois que a gente fizer a costura do nosso jogo americano. Ele vai ficar com 36 de altura ou largura, por 52 de comprimento. Esse aqui, ele é um pouco maior do que alguns que são vendidos na internet por aí. Mas é porque a gente está fazendo assim, para ter mais espaço para colocar o prato, o guardanapo, o copo, os talheres e outras coisas que você quiser colocar. O jogo americano padrão, cada peça tem 30 por 40 centímetros. Que daí já é o suficiente para caber um prato, um copo e dois talheres. Mas, você pode fazer do tamanho que você quiser. Às vezes você tem um prato maior, ou quer colocar mais talheres aqui. Então, você pode fazer do tamanho que você quiser. No nosso caso, a medida é essa aqui. Mas, em todos os casos, nós recomendamos deixar 3 centímetros a mais, em relação à medida final. 3 centímetros para a gente poder fazer a dobra, e costurar, e dar o acabamento certinho aqui na ponta. Então, nós vamos colocar 3 centímetros a mais aqui, 3 centímetros a mais aqui, 3 aqui e aqui, em todos os cantos. 3 aqui e aqui. Por isso que são 6 centímetros a mais, da medida final. E depois de cortar, nós vamos passar para a costura. Para fazer a costura do lado contrário, nós vamos dobrar uma vez. 2 vezes, aí prende com o alfinete. Se você tiver prática, já está acostumado a fazer, tiver prática, não precisa colocar o alfinete. Mas, para quem está começando, a gente recomenda colocar o alfinete. Porque daí ele prende aqui, ó, e fica mais ou menos na mesma medida. Então, fica mais fácil para costurar. Ó, a gente fez duas dobras, porque para não desfiar, essa ponta aqui que a gente cortou, tem que estar para dentro. Então, a gente faz duas dobras aqui para fazer a barrinha e passa a costura rente aqui. Se você marcar, ó, deu aqui e você abrir, você vai ver aqui, ó, que está dando exatamente 3 centímetros. Por isso, você tem que deixar sempre 3 a mais. Então, beleza. E aí, o primeiro passo é a gente fazer um retrocesso aqui na máquina. E nós vamos passar uma costura de fora a fora. Passa a costura reta. Bem rentinho aqui também. É bem rentinho aqui, essa parte. Não precisa deixar a agulha dentro do tecido e fazer a volta. Vamos passar reto, tirar a agulha, vira o tecido e passa reto até na outra extremidade. Conforme vai costurando aqui, vai tirando os alfinetes. Mas se você tiver prática, é só ir costurando aqui e dobrando. . Bom pessoal, daí chegamos aqui no final. Nós vamos passar a linha reta ali, ó, a agulha costurando reto. Só vai dar um retrocesso aqui no final, só para prender. Pronto. Ó, terminamos esse lado aqui. Mas em vez de a gente dobrar e fazer aqui, já direto, nós vamos fazer o do outro lado. Para que depois, na hora da gente dobrar o final, um fique sobre o outro aqui certinho, ó. Então, passa a costura desse lado aqui, de comprido. Uma parte comprida. E vamos fazer do outro lado também. . Aí terminamos do outro lado. Agora a gente vai dobrar o canto ali, uma, duas vezes. E vamos passar a costura finalizando uma das laterais do nosso jogo americano. . 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 Essa é a nossa peça do jogo americano. Pessoal, terminamos de costurar todos os lados. E aqui, para você costurar depois, a gente deu aquela dica de costurar os lados primeiro, depois dessa parte aqui, para poder fazer esse quadradinho aqui, um acabamento melhor. Aí esses fios que sobrar aqui, é só cortar, terminar de ir. Dar ajeitada e está pronto o nosso jogo americano. Aí desviramos aqui e, às vezes, o tecido, quando você compra, aí, dependendo do jeito que você guarda, ele fica com uns amassadinhos aqui, mas isso aqui é fácil de resolver. Só passar com o ferro. E está pronto a nossa peça do jogo americano. E aí E aí Bom, pessoal. Pessoal, montamos um aqui, para vocês terem uma noção mais ou menos como é que fica. E o resultado da nossa peça do jogo americano é esse aqui. Pessoal, então essa é a nossa peça do jogo americano. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe os seus comentários, compartilhe com seus amigos. Tem vídeo novo toda semana. Até a próxima. Fui. Daqui a uns dias, nós vamos montar uma mesa aposta com esse jogo americano. Daí eu vou gravar outro vídeo para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é isso?